Um homem foi preso ontem, suspeito de tentar abusar de um menino de 11 anos em postos de caudas. Segundo a polícia, Ulisses Dias, evangelista de 38 anos, teria abordado a criança no banheiro do terminal de linhas urbanas. O garotinho conseguiu escapar e a polícia foi chamada. Ele foi levado para o presídio. Vamos ver os detalhes com a repórter Juliana Coleta. Balança aí. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu dentro de um banheiro público, no terminal de ônibus em postos de caudas. O menino de 11 anos contou para os policiais que estava com a avó quando precisou usar o banheiro. Ele disse que assim que entrou no sanitário, encontrou Ulisses Dias, evangelista de 38 anos, saindo do banheiro. Mas quando o suspeito percebeu que a criança estava sozinha, ele teria voltado e disse que tinha esquecido de lavar as mãos. O garoto entrou no banheiro e fechou a porta. Ulisses abriu a porta e teria tentado abaixar as calças do menino. A criança conseguiu fugir. De acordo com a avó, o neto saiu do banheiro chorando muito e bastante assustado. Os dois procuraram os seguranças do terminal, que chamaram a polícia. Quando os PMs chegaram no local, Ulisses já tinha fugido. Com a ajuda das câmeras de segurança, os policiais viram o momento que Ulisses entrou e saiu do banheiro. Com as características, eles intensificaram o patrulhamento. Encontraram Ulisses ainda na área central, próximo à Praça Dom Pedro. Ele tentou fugir, mas foi detido. Na delegacia, além do menino, Ulisses foi reconhecido por outra vítima, Juliana Coleta, para o Balanço Geral. Pessoal do presídio aí, dá um abraço no Ulisses aí, viu? Olha o que vocês verem no presídio. Ele deve estar no seguro lá. Pessoal do seguro aí, eu sei que está aí no seguro, não está me assistindo também, não pagou pensão, não mentisse. Aí ó, Ulisses chegou aí, garotinho de 11 anos, poderia ser filho de algum de vocês aí dentro, tá? Dá um abraço nele aí para mim.